Habe as corpos para guardas municipais? Fique aí, fique aí, fique aí até o final. Vai entender a notícia que eu achei surpreendente, interessante. E quero trazer aqui esta notícia para a gente discutir, fazer uma pequena reação. Só um pouquinho. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach. Trabalho com preparação de alunos para concurso público, ABI. E nem aqui embaixo na descrição deste vídeo está tudo aí, o portfólio, como é que eu faço, o trabalho e tudo mais. Valeu? Dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e também inscreva-se em nosso canal. Vamos lá agora direto? Vamos lá, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Pessoal, eu peguei aqui de um jornal que eu confesso não conhecia. O jornal chama-se O Democrata. É da região de São Roque. São Roque é São Paulo, não é? São Roque, Biúna. É isto? Então, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam aí. Eu achei uma notícia bastante interessante. Às vezes até incomum. Mas bastante contundente. Que é o que eu vou ler aqui agora. Depois eu vou deixar o link para você também. E se você é da região, deixe seu comentário. Nos ajude aí com... Reforçando essa notícia, melhorando essa notícia e tudo mais. Tá bom? Então, vamos lá. Olha que interessante. Tem um senhor aqui. Você vai ver depois no link lá. que é o seguinte. O Sindicato dos Servidores Públicos... Acho que ele é presidente do sindicato. Vamos ver aqui. O Sindicato dos Servidores Públicos de São Roque e Ibiúna... Me corrija se estiver errado. São duas cidades, né? Do interior de São Paulo. Tá. Depois me deixem aqui para eu tirar da dúvida. Enfim, mas o Sindicato dos Servidores Públicos impetra habeas corpus para guardas municipais. Me chamou a atenção, porque no jornal, o jornal, eu acho que é um jornal médio, né? Aí da região, disse o seguinte, que na quinta-feira, agora, desta semana passada, né? Já, a redação do jornal O Democrata recebeu o senhor Jorge Rabelo de Moraes. Confesso que eu estou na dúvida se ele é do sindicato ou se ele é uma pessoa física normal que impetrou habeas corpus. Mas vamos lá. Ele falou sobre a ação judicial impetrada no dia 5 de junho. Não faz muito tempo, né? Em favor dos guardas municipais de São Roque. O Sindicato dos Servidores Públicos de São Roque e Ibiúna entrou com habeas corpus para os guardas municipais de São Roque, buscando restaurar o porte de armas. Olha que interessante. Essencial para a segurança dos munícipes e turistas. Eu, assim, claro, só examinando a notícia, né? Não sei se é caso de habeas corpus, mas a justiça aceita de qualquer maneira, não importa o nome da ação. Podia ser mandado de segurança, podia ser outro. Mas achei interessante. Vamos continuando lendo a nossa leitura? Ó, aqui diz o seguinte, como é do conhecimento público, São Roque. Eu já ouvi falar em São Roque e Ibiúna, me parece que são cidades importantes. Confesso que não sei no interior de São Paulo. Mas São Roque enfrenta desafios significativos em sua segurança devido ao desarmamento de sua guarda municipal. Ah, deixa eu entender. São Roque, então, a guarda é desarmada, é isso? Desde a expiração do convênio entre a Prefeitura e a Polícia Federal? Nossa, lá no dia 28 de dezembro de 2022, a Prefeitura não renovou o acordo que permitia o porto de arma de fogo aos guardas municipais. Bom, primeiro, que esquisito, né? Você não renovar um acordo, porque daí tem fiscalização, tem uma série de coisas. Não sei, me contem, inclusive, mais detalhes. As armas que são de propriedade da Prefeitura, sempre assim, né? Claro, a Prefeitura que compra e utilizadas somente durante o horário de serviço, foram recolhidas há cerca de dois meses. Primeiro, onde é que recolhe essas armas? Tem que ficar, tem que cuidar muito bem desse equipamento, né? Porque nas mãos erradas dá um problema sério. E segundo, que estranho, né? Você vinha com a guarda armada e daí, por conta de um convênio que não foi reforçado, que não foi renovado, você perdeu a chance de manter a sua guarda armada. Acho que é essa a leitura, né? Diante dessa situação, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Câmara de Vereadores, para apurar a responsabilidade pela falta de renovação do convênio. E esse realmente é o caminho. A Câmara precisa fiscalizar. E eu digo mais, o Ministério Público Local também, né? E a sociedade, evidentemente. Diversas pessoas já foram ouvidas, mas a insegurança permanece, permanece. O doutor Jorge Rabelo, que é advogado, acho que é advogado da ação, aqui no processo, né? Lembrou que o juiz Diego Ferreira Mendes havia expedido salvo condutos lá em 2011. Espera aí. Muito antes, então, de vencer esse convênio com a Polícia Federal, o juiz pediu um salvo conduto. Aí sim é habeas corpus. Um salvo conduto em 2011, permitindo que os guardas portassem armas de fogo, ou sejam elas particulares da corporação, dentro dos municípios, dentro do limite dos municípios de São Roque. E mesmo fora, do horário de serviço, o processo 667-2011. Que diferente, né? Que diferente. Enfim, vamos lá. O sindicato, preocupado com a segurança dos guardas municipais e da população, contratou o doutor Jorge, juntamente com outro advogado do sindicato, o doutor André, e impetraram um novo habeas corpus. Agora, né? Agora, agora, agora. Isso se deve ao fato de que muitos guardas foram incorporados à corporação, desde 2011, e não possuíam salvo conduto judicial. Que incrível, né? Que incrível. Em 2011, lá atrás, tinha um salvo conduto expedido pelo juiz. E aí, de lá para cá, entraram novos guardas municipais que não são beneficiados. Olha que confusão. Por esse salvo conduto. Nesse espaço de tempo, em 2022, encerrou-se o convênio com a Polícia Federal. E ficou por isso. Numa entrevista aqui, o doutor Jorge, é isso, né? O advogado, é isso. Destacou que os salvo condutos lá, de 2011, continuam vigentes. Uma vez que a sentença do doutor Diego, lá atrás, foi confirmada pelo TJ de São Paulo. Então, é o estado de São Paulo, o município de São Paulo. Com a seguinte expressão. Então, o TJ de São Paulo confirmou aquela primeira, habeas corpus, dizendo, confirmando o salvo conduto, para que os guardas municipais dali do município, pudessem usar as armas dentro dos limites do município. E aí, o tribunal ainda reforçou, dizendo o seguinte, Ospeçam-se os salvos condutos em favor dos pacientes. Parágrafo tal, artigo do Código Penal, de Processo Penal. Consignando nele, então, expressamente, a vedação da prisão e instauração de inquéritos contra os pacientes por conta de porte de arma de fogo devidamente legalizada, mesmo fora de serviço, mesmo desde que nos limites territoriais de São Roque, e observando as restrições da Lei 10.826. Então, o tribunal confirmou, e como é um salvo conduto, já mandou avisar no salvo conduto que eles não podem ser presos, na época, e nem responder inquérito policial pelo porte de arma, desde que dentro do município. Enfim, é confusa a história, mas por isso que eu trouxe aqui. Ele também salientou, acho que o advogado salientou, que a responsabilidade de convênio com a Polícia Federal é do prefeito. E é mesmo, o prefeito precisa. Como chefe do Executivo Municipal, me parece, a não ser que haja uma legislação municipal que diga diferente, né? E não do comandante da Guarda Municipal. Quer dizer, quem é que refaz o convênio com a Polícia Federal? O chefe da Guarda Municipal ou o prefeito municipal? Que é uma outra coisa que está complicada aqui, que eu acho que esse ficou confuso para dizer, quem é que vai na Polícia Federal e faz o... Ah, vamos renovar o convênio, né? A princípio, me parece que o prefeito, ele que lhe responde pelo município. Mas vamos ver. Lembrou, daí o doutor aqui, lembrou o caso de 2011, lá atrás, que eu acho que ele trabalhou, que ele disse o seguinte, o prefeito da época lá, né? E a prefeitura foram intimadas da ordem judicial, portanto, o gabinete do prefeito tinha de ter conhecimento do fato. É, porque não importa que vá mudando, o prefeito, quem foi intimado é a prefeitura na pessoa do seu atual mandatário, na época, né? Então, quer dizer, está valendo para a prefeitura, não para um prefeito. Aí o cara sai, o outro que entra, continua com a responsabilidade daquela ação. Então, o advogado diz, quem assinou e quem assina o documento não é o comandante da Guarda Municipal. E eu acho que, a princípio, está certo esse raciocínio. Vamos lá. Nessa ordem aqui, o comandante gerencia e fiscaliza o convênio devidamente indicado pela prefeitura. No caso do prefeito tal, o gerenciamento e a fiscalização era do comandante tal. Isto é, olha que interessante. Agora, não tem nada a ver com habeas corpus, tem a ver com, porque são duas coisas, né, gente? Um é o habeas corpus, que eles, inclusive, impetraram de novo. Eu acho que é melhor, inclusive, também, do ponto de vista jurídico, se calçar e calçar os guardas municipais para que não tenha um problema também. O outro, então, uma é na justiça, o outro é na Polícia Federal a respeito do convênio. Então, quem assina o convênio, quem elabora o convênio, enfim, quem entra em contato com a Polícia Federal é a prefeitura, né? Na pessoa de quem? Do prefeito, obviamente, ele é o representante legal do município, né? E depois, é para colocar em prática esse convênio, aí sim, chama-se a pessoa que gerencia, que comanda a guarda municipal para ele colocar a coisa em movimento, né? Mas o primeiro passo que é a formalização, me parece que que está certo aqui é da prefeitura, do prefeito. Mas continuando aqui, a cláusula terceira desse convênio que não foi renovado estabelece que as partes designarão um servidor por portaria a ser publicada em boletim de serviço para fiscalizar e gerenciar a execução do presente convênio. É isso aí. assim sendo, se a prefeitura não indicou um gerente fiscalizador por portaria, a responsabilidade é do prefeito que assina o convênio. É, tem uma certa lógica. Eu acho que é por isso que não foi, talvez aqui, eu estou longe, fazendo uma ilação, é por isso que talvez não tenha sido renovado, porque a polícia federal falou assim, mas vocês não cumpriram? Cadê a pessoa? Também pode ser isso, né? Mas vamos voltar aqui. A situação toda, então, essa confusão e o consequente desarmamento da guarda municipal ter gerado uma sensação de insegurança na cidade. Até imagino que sim. Porque se vinha armada a guarda e da noite para o dia por conta do convênio ter se encerrado, não ter sido reorganizado, reafirmado, óbvio, daí de repente guardam-se as armas como fez a prefeitura e pronto, os guardas municipais vão andar por aí sem as armas. Mas uma coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte, e aquele primeiro mandar, primeiro habeas corpus, não está ainda gerando efeitos aí? Não sei, não sei. Agora é ajuizar um novo HC, segundo este senhor que falou para o jornal aí. Enfim, estou longe, estou discutindo mais a notícia, que me interessa muito a notícia, inclusive do ponto de vista jurídico, para que a gente consiga aprender também numa situação específica dessa. situação e a consequente desarmamento, papai, gera insegurança e com essa nova, agora com esse HC, habeas corpus, que ele traz aqui como nova ação judicial, o sindicato espera reverter o aquartelamento e garantir a segurança dos guardas e da população de São Roque. Olha que confuso, que estranho, mas enfim, me parece assim esquisito porque aquela primeira, a primeira habeas corpus, está valendo, não está? não sei. Enfim, na dúvida é melhor, na dúvida, né gente, é melhor empetrar um outro habeas corpus até para que os guardas consigam transitar com tranquilidade dentro do município, sempre lembrando, dentro do município. Enfim, achei curiosíssima essa notícia e resolvi trazer aqui para nós, para a gente entender, discutir e também entender o processo, como é que é a sequência, como é que funciona, porque aqui há elementos novos que até então nós não tínhamos trazido nos vídeos, que é a participação da Polícia Federal através do convênio, coisa que não foi renovada, porque às vezes pode estar acontecendo em uma cidade pequena exatamente isso, não houve a renovação do convênio por conta das armas, me parece, e como é que faz? Para, continua, não usa mais o armamento, aqui o caminho foi vamos entrar o sindicato, lá vamos entrar, com um habeas corpus para proteger os nossos servidores, achei bastante curiosa, assim de um modo geral essa notícia, está legal? Vou deixar o link lá dessa notícia do jornal O Democrata, onde sindicato dos servidores públicos de São Roque e Ibiúna impetra habeas corpus para guardas municipais, uma outra coisa, você que daí pode até, eu sou muito curioso, Ibiúna, Ibiúna é uma cidade ligada a São Roque ou é uma cidade separada? Se for uma cidade separada, tem um sindicato que serve para as duas? Enfim, essa também é a minha dúvida, mas trouxe aqui, achei bastante, como eu disse, curiosa a notícia, é por isso que trouxe aqui no nosso canal, eu sei que muita gente me segue interessada nesse tipo de notícia, e é legal. deixe seu recado, seu comentário aí, se você é da região e conhece mais detalhes, isso vai ser legal para a gente poder entender, enfim, debater e aprender com a situação, porque isso aqui é muito curioso e é legal para a gente aprender. Na vida é assim, a gente vai aprendendo e vai fazendo a coisa certa. Valeu? Então é isso, obrigado por me acompanhar e um grande abraço, até mais, tchau, tchau.